E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Henrique Meirelles, esse é o meu canal de Viela de Roda no YouTube, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo em que eu vou conversar com alguém que toca Viela de Roda, dessa vez um brasileiro que faz um trabalho muito legal, essa pessoa aqui, estilosa, esse cabeludo, tocando Viela de Roda. Vou conversar com ele, é o Bardol, já falei dele aqui anteriormente no vídeo sobre artistas brasileiros que utilizam o instrumento, e Bardol tirou um tempinho dele para conversar comigo, falar sobre a história dele com o instrumento e tudo mais, então fica por aí que a gente já começa, que está bem legal. Eu queria primeiro que você falasse um pouquinho sobre sua trajetória na música de forma geral, porque você toca um monte de instrumento, não é só Viela de Roda. Uma vez eu me identifiquei muito com o meme, o cara assim, ah, você sabe como eu faço para tocar vários instrumentos, aí mostro violão, bateria, eu toco tudo de forma horrível. Eu toco tudo pessimamente. Então, cara, minha trajetória com música é interessante, porque, como muita gente, eu comecei na igreja, eu cresci dentro da igreja presteriana, não é muito esse perfil de igreja evangélica que a gente conhece, ela não preenche tanto esses estereótipos de igreja evangélica. A igreja mais, eu diria, é uma igreja histórica, mas é acadêmica, assim. Eu cresci na igreja, então tinha muito músico erudito, escritor, gente, sabe, acadêmica. E eu sempre fascinado com tudo isso, e eu comecei estudando piano com nove anos, e aí estudei violência musical, e eu tocava teclato lá na igreja de piano, às vezes, e, ah, faltou o baterista. Aí, não, eu toco. Dez, doze anos. Não, mas você tá tocando teclado. Não, o fulano ali toca teclado, eu toco bateria. Mas você toca bateria, claro, toquei minha vida inteira. Aí chegava lá no cara que cuidava da igreja, deixa a chave comigo aí, vou precisar passar a tarde aqui estudando. Ah, beleza. Aí eu passava a tarde inteira, toca, né? Eu acho que eu sei, já sei tocar. Eu tocava no culto à noite. E foi ainda assim, e eu queria aprender guitarra, e minha mãe começou a fazer aula de violão, e aí um dia eu peguei o módulozinho dela lá que ela estudava, e o violão, catei, fui pro fundo da casa, e assim, passei o dia inteiro mexendo. E aí um dia, eu já sabia a teoria musical, sabia que era um acorde, sabia que era as notas e tal, como é que... Bom, aí eu fui vendo ali no que ela tava aprendendo, ela já tava um pouco avançada, e aprendi aquilo tudo num dia, devolvi lá, e aí um belo dia eu tava na igreja, e o rapaz do violão não veio hoje, e ia, tipo assim, empurrando, sabe? Então, um ou outro instrumento, eu realmente parei e estudei, e o resto foi meio que... Eu tive muita facilidade, eu não tenho ouvido absoluto, infelizmente, mas eu tenho uma facilidade muito grande pra tocar de ouvido. E isso é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, né? Porque aí você acaba acostumando, ah, não, eu te tiro, manda a música aí, eu te tiro aqui. E às vezes você não consegue captar ali, às vezes tem um ornamento, alguma coisa que você tem que ir pra partitura, e eu sempre tive uma preguiça de ler partitura. Não, é muito lento, né? Porque aí se você começar uma música a partir da partitura, e pra quem toca música folk é muito isso, a gente tá muito acostumado a depender do ouvido. Não, e música irlandesa, assim, quando você fala de música irlandesa, meu Deus, cara, não dá pra seguir partitura, né? E aí eu ficava nessa, sabe? Então, eu ficava de ouvido, eu pegava porque eu não tive muita facilidade, então eu fui pegando um instrumento ou outro. Só que aí, lá já, assim, na adolescência e tudo, aí já na mais jovenzinho, mais adulto, assim, aí eu já não tava mais na igreja, eu passei uns cinco anos sem mexer nada com música, tava assim, porque, assim, era músico, eu aprendi, mas, cara, eu fui um homem de paixões na vida, assim, eu tive muitas paixões. Então, eu joguei futebol quase que profissionalmente, eu joguei basquete quase que profissionalmente, não, basquete eu cheguei a federar, mas eu machuquei o ombro e não consegui. Eu fazia pintura, fazia artes plásticas, e aí, depois eu entrei pro seminário, e aí, tomou assim, eu tinha muita coisa, né? Muitos interesses. É, muitos interesses, muitos, muitos, e fazia muita coisa ao mesmo tempo. E aí, por fim, eu entrei no seminário, me formei em teologia, e aí eu falei, beleza, agora eu preciso fazer um curso pra ganhar dinheiro. Aí eu falei, bom, eu já trabalhava em agência de publicidade, aí eu fui fazer cinema, fui pra Irlanda, aí eu fui lá que eu tive contato. Ah, então, antes de ir pra Irlanda, você não tocava música irlandesa, você conheceu lá? Antes de ir pra Irlanda, eu sempre fui muito envolvido aqui com rock, aqui em Brasília, porque Brasília é a capital do rock, sempre tive banda de rock, de metal, sempre participei, produzi muita coisa. Eu tô agora terminando de editar um documentário sobre a cena de rock aqui em Brasília e tal. Só que eu sempre fui muito apaixonado pela Irlanda, por conta do meu avô, nas histórias que ele contava, meu avô é contador de histórias, ele sempre me contava umas histórias muito malucas. Então, quando eu fui pra lá, eu fui pra estudar cinema, ganhei uma bolsa e fui trabalhar, estudar, e fiz um mochilão antes. Então, até o meu contato, o meu primeiro contato com a Viela foi no mochilão, foi na França. E aí, quando na Irlanda, que eu me apaixonei pela música irlandesa, já era apaixonado pela cultura, pela história, já tinha lido muito. E aí, quando eu cheguei lá, que eu descobri a música, eu falei, é, cara, eu acho que eu vou ficar com você na música. É, a Irlanda é muito irresistível, né? A Irlanda, tipo assim, quando você tá lá, é a paixão da sua vida. Quando você não tá, é que nem aquela ex, aquele ex que você lembra sem falar. Mas vem cá, e aí, como é que foi o seu primeiro contato com a Viela? Porque você tem uma história muito louca com a Viela, né? Você já tinha pensado na Viela sem saber que era a Viela. É, cara, tem isso. O que que acontece? Essa coisa de crescer na igreja te faz a gente ter contatos, depende da igreja, né? Depende da experiência de cada um. Mas eu tive uma experiência muito boa. Cara, com 12, 13 anos, eu lia Kikgaard, tipo, lia filósofos, lia essa galera, e eu já sabia as institutas de Calvino todas, já tinha estudado sobre a reforma protestante, aquela coisa toda, com 12, 13 anos. Então, eu tinha acesso a muita coisa, muito texto medieval, muito, sabe? Era o texto antigo. A igreja se lia em grego, em hebraico, então, eu sempre fui muito projetado a pensar em culturas fora do Brasil. E aí, eu começava a escrever, cara, e eu adorava inventar histórias, e eu pensava, cara, eu quero criar um mundo, quero criar um universo, uma coisa onde eu vou criar os próprios instrumentos e tal, não sei o quê, e eu tinha pensado num esquema de um violino que fosse acionado por uma roda. A minha avó tinha uma máquina de costura, eu ficava olhando pra aquela roda, eu falei, cara, e se no lugar dessa polia que tem essa correr, passasse um arco, e aí as cordas ficassem aqui no meio, e aí eu desenhei e tal. Nossa. E assim, eu já tinha imaginado isso, eu falei, cara, seria interessante ter um violino de som contínuo e tal, e aí, quando eu fui, tava no meu mochilão, eu tava em São Malu, eu vi um artista, tinha uma trupe assim, uma galera fazendo umas performances e tal, e tinha um cara com a viela. E quando eu bati o olho, eu falei, caraca, o que que é isso, meu? Que instrumento é esse? E eu ficava assim, olhando, dando volta, olhando o cara, e assim, né, com certeza, igual a gente hoje, eu sei o que que ele passava, ele tinha que explicar o que que é aquilo, como é que funciona, e eu, lógico, fui essa pessoa. Como é que isso aqui funciona? E ele explicando em francês, mas quando eu peguei e girei a roda, que aí eu vi toda a coisa funcionando, eu vi que tinha aquele eixo que girava a roda de madeira que passava nas cordas e tal, e eu vi as teclas, eu entendi como isso funciona. E eu falei, cara, era aquele negócio que eu tinha imaginado, sei lá, 15, 20 anos atrás, e já existe, e fiquei fascinado. É. E aí, um tempo depois, mais, quase um ano depois, eu na Irlanda estudando, passando numa rua bem famosa lá, onde ficam muitos músicos, né, fazendo apresentações. Graffton. Isso, na Graffton, exatamente. Eu vi um senhor, sabe, tocando, em troca de moedas, de comida e tal, e aí eu parei um dia, fui conversar com ele, uma pessoa, assim, muito difícil de conversar e tudo, mas eu fui aos poucos lidando com ele, e eu percebia que ele estava sempre com muita fome, porque eu passava o dia todo lá, e eu trabalhava num pub, num café, cara, comecei a levar muffin, café e tal, e dava pra ele, eu começava a perguntar e tudo, e pedia pra eu pegar e tudo, e, cara, eu fui desenvolvendo uma amizade com ele, assim. Que bacana. E a gente ficava ali, e, cara, depois de meses, assim, eu fui explicando, cara, eu queria aprender a tocar, me explicar alguma coisa, e aí eu vi os movimentos dele, tudo, com a mão, ele pulando, eu nem sei, eu sabia o nome dos ornamentos que ele fazia, e aí eu vi que tinha muita coisa do piano, de você ir com três dedos e ir pular pro polegar, eu falei, cara, eu fui juntando uma coisa aqui, outra coisa ali, e aí um dia ele deixou eu pegar o instrumento, e aí eu comecei a tocar, e eu falei, você já sabe tocar, eu falei, não, não sei, eu quero aprender que você me ensine. Estava observando. É, porque eu estava observando, eu quero que você me ensine. Então, eu fui tendo esse contato, mas aí foi só pra instigar mais ainda, porque eu falava, cara, eu quero aprender isso, eu quero tocar, mas onde é que eu vou arrumar um instrumento desse? E mesmo quando eu estava lá, era muito complicado, assim, tinha outras obrigações, outros interesses, eu não tinha tempo pra ficar pesquisando isso, e fui deixando, deixando. Então, meu primeiro contato foi lá, e quando eu voltei pro Brasil, que eu ganhei uma, uma, uma viela de uma amiga que via minha paixão e tudo, ela nos Estados Unidos me mandou uma, mas era aquelas do Ebay, né, que não tinha, sonoridade, ela é uma coisa, tanto que ela está pendurada ali na parede. É. Mas, ainda ela faz um sonzinho razoável, porque eu desmontei ela quase toda, tratei a madeira, troquei as cordas, coloquei corda de tripa, desenfinei a roda, usei um algodãozinho melhor, tirei todas as tangentes que eram de metal, e aí a pessoa disse, é, eu tirei uma por uma, cara, lixei uma por uma, consegui fazer um sonzinho ainda com ela. Ah, não, isso é muito bom, e isso na verdade serve de um aviso para quem estiver assistindo, porque isso acaba frustrando mais a pessoa que aprender a tocar, você teve esse cuidado de pegar, identificar quais eram os problemas e fazer alguma coisa. Galera, acho que é só comprar e sair tocando, e aí fica, dá com a cara na boca. E aí a desafinar, a gente sabe que já existe um grande problema com a afinação. Imagina um instrumento que não te dá um mínimo de precisão ali, né, enfim, reviso o instrumento e conseguir usar, até que o Augusto tornelas aqui de Brasília, que você conhece. Eu ia gravar o nosso álbum no início do ano passado, e aí eu entrei em contato com o Augusto para poder ver se ele me alugava, a viela dele, para eu poder gravar para menos o álbum. Falei, cara, não dá para gravar com esse instrumento que eu tenho, eu não tenho dinheiro para comprar agora, porque é muito caro e tal. E aí o Augusto fez uma coisa que, cara, eu nunca esperava que ninguém, nem minha mãe, meu pai, fizessem isso por mim, assim, nunca esperei isso de ninguém. Ele falou, cara, eu não estou tendo tempo de tocar, eu não estou tendo tempo de estudar, e eu estou vendo que você está buscando, está procurando e tal, e ela está guardada aqui no armário. Vai ficando com ela e vai estudando. Nossa, é, que alma bondosa. Cara, eu fiquei, eu falei, não, pera, não, eu estou viajando aqui, você está falando que eu posso gravar e ficar estudando. É, vai ficando com ela, cuida direitinho, claro. Fiz um termozinho com ele de responsabilidade, e ele me emprestou a viela para eu estudar. Eu falei, cara, assim, e um bom instrumento, né, porque é de um bom luchinho. E um ótimo instrumento, cara, que, a primeira vez que eu toquei com a viela dele, eu quase chorei. Mas, enfim, essa foi a minha história, minha trajetória com a música e com a viela, assim, bem especialmente falando. Não, é fantástica essa história. E o que o Augusto fez realmente, Augusto, para quem não sabe, ele foi real oficial, um dos primeiros mesmo, aqui, assim, do país a ter uma viela. Não estou nem falando da sinfonia medieval, da viela, da música folk mesmo. Acho que era ele e mais um só. Tipo assim, não tinha ninguém, ninguém, quando ele começou a tocar. E é que, Bardo, hoje você tem um trabalho ou são dois? Porque eu vejo você fazendo umas paradas solo e eu vejo você fazendo umas coisas com a banda também. São duas coisas, então. Nem são só dois projetos, cara. Na verdade, assim, eu tive um trauma muito grande com banda. Acho que todo músculo, né, desse trauma. Só que quando eu comecei a fritar, eu vou entrar nessa onda de banda de novo? Ainda mais, porque no rock aqui em Brasil você faz assim e aparece. Guitarrista, baterista, baixista, cada vez todo mundo. Mas no folk não, né, seja no folk, na música irlandesa, enfim. Aí eu falei, bom, eu vou pensar então em fazer uma coisa solo, né, então eu pensei no projeto Bardot solo, onde eu, porque também eu queria fazer muita coisa, assim, eu queria fazer uma coisa mais voltada para a música irlandesa, só que eu sabia que eu só ia tocar no San Pedro. Porque aqui em Brasília não tem session, não tem tantos músicos assim. Não dá para montar session para você tocar de vez em quando, eu só ia tocar no San Pedro. E eu também tinha uma visão mais comercial, falei, pô, eu queria fazer esse tipo de música para todo mundo ouvir. E aí eu pensei em montar uma coisa mais popular, né, e eu adoro muita coisa da música brasileira, então fui misturando. Só que eu pensei, bom, vou fazer isso solo, vou fazer banda. Aí tem o produtor aqui de Brasília que hoje é o baixista da banda, o Balan Pinho, do estúdio Refinaria, produziu muita gente aqui em Brasília e quando eu levei o trabalho para ele, ele falou, cara, ele se apaixonou, tanto que ele hoje faz parte do projeto. E aí eu conversei com ele e falou, bicho, vamos montar uma banda para você fazer show e tudo e você toca o seu projeto solo normal, quando você precisar, te passo as guias aqui e tudo. Então, tanto que o meu primeiro show foi solo, foi em São Paulo, foi solo, foi num festival. então assim, eu levo os projetos dessa forma, eu posso fazer tantos shows solo, às vezes com um sample, alguma guia que eu coloco, às vezes até com um pedal de loop eu monto as guias e faço o show solo, normal, já fiz alguns, e fica muito legal. E eu tenho um show com a banda também, a Bardot e os folks. E tem os outros projetos que fogem um pouco dessa linha da Bardot e os folks, que tipo, a Mestiços mesmo, é um projeto que eu sempre quis fazer, assim, de resgate de ancestralidade, porque era uma coisa que a gente já tocava, às vezes em algumas reuniões, porque, por eu ter estudado teologia, aí eu comecei a experimentar de tudo, aí vai nos terreiros, vai nos... E eu via a galera tocando os músicos, e eu falava, cara, a nossa ancestralidade brasileira é muito grande, a gente tem raízes muito fortes. E eu queria fazer um tipo de música que misturasse isso tudo, sabe? Que tivesse gato de fora, que tivesse tambor, que tivesse brimbal, sabe? E aí a Mestiços vem com esse esquema mais tribal, assim, e agora está pendendo um pouco para o metal, porque a gente está produzindo algumas coisas para tocar fora do país. Então aí eu tenho esse projeto paralelo, mas aí esse projeto também é meu, com dois amigos que tocam comigo. E teve agora um trabalho que eu lancei no início do ano, que é o Brasite, onde eu traduzi, traduzi não, fiz versões brasileiras de alguns clássicos irlandeses, que aí foi solo, eu gravei tudo. Aí eu gravei flautas, gravei ortigã, gravei violão, bodran, bora, né? Eu falo bodran, não bora. Então assim, eu tenho, que eu sempre falo para todo mundo que entra nos projetos comigo e quando me pergunta a respeito, o projeto é Bardot, e aí dependendo do show entram outros músicos ou não. E eu tenho vários shows diferentes, até no meu site mesmo tem lá os tipos de shows, né? E às vezes o pessoal que contrata, não, eu quero um show mais alto, Sam Patrick mesmo, eu quero um show mais alto, astral, galera, povão, gritaria, bebedeira, vamos embora. Leva a banda. Se é uma coisa mais intimista, se é uma coisa menor, bacana. Mas o projeto é um projeto solo com participações. Legal, é legal, é bom, né? Porque você consegue se adaptar a diferentes cenários, né? Dependendo da demanda. Isso é muito bom. E tem o canal do YouTube também, né? Vou deixar aqui também, o pessoal vai ver, vou colocar também, que rolam vídeos muito bacanas, né? Que você faz. Esses eu faço em casa, eu faço vídeos de quarentena aí. Ah, sim. Pra não ficar parado. É, e você está gravando alguma coisa? Tem alguma coisa para a galera guardar? Tem duas coisas que eu estou, dois projetos que eu estou movendo agora. Um deles é o que eu acabei de falar, Domestícios. que a gente tinha um convite para tocar na Itália, agora em julho, num festival lá, mas caiu tudo, né? E aí a gente resolveu gravar, o nosso show, o Quinto só tem um single gravado, mas a gente tem um show muito, muito legal, assim, porque a gente precisa gravar esse disco. E aí ficou, por isso que eu falei, ele está até tendendo um pouco para o metal, porque a gente pensa muito nesse mercado da Europa e tudo, e tem muito essa característica. A gente está gravando, algumas músicas estão em pré-produção, outras já estão bem avançadas. Mas isso, eu estou trabalhando paralelo com a Amanda, mas eu tenho um projeto pessoal mesmo, que esse eu já tenho trabalhado há vários anos, é um dos projetos que eu tenho trabalhado há vários anos, mas que agora eu vou começar a pôr em prática, daqui a pouco eu vou lançar um crowdfunding para poder executar esse projeto, que é um projeto de uma folk opera, né? Tipo, nossa, a primeira folk opera aí, brasileira. inclusive quero conversar com você depois a respeito. Ah, sim. Eu estou reunindo, assim, eu fiz músicas dentro de uma história, que é essa história que eu escrevia quando eu estava lá, adolescentezinho, mas aí eu dei uma encorpada na coisa toda. Todo o meu trabalho, cara, todos, todos os meus trabalhos estão interligados de alguma forma. Todos contam a mesma história, só que num plano, uma história específica de um plano maior. então eu estou com esses dois projetos, da Mestizzo e essa folk opera, que eu quero lançar o crowdfunding, começar essa produção ainda esse ano, e quem sabe até o ano que vem a gente consegue lançar esses dois trabalhos. O da Mestizzo, já no início do ano, eu lanço. A ópera vai ficar mais para o segundo semestre. Legal, muito bacana, muita coisa, hein? Caraca. É, cara, não para. E só chamar, qualquer coisa partiu. E é isso, querido. Parabéns pelos trabalhos, por tudo, muito maneiro, muito legal. Quem assiste qualquer coisa sua, vê que tem muito empenho por trás, é tudo muito bem feito, então está realmente de parabéns. É muito legal ver esse tipo de coisa rolando na cena brasileira, porque é difícil, é realmente muito difícil. Muito obrigado por ter participado. Valeu, cara. Prazerzão. Não deixo o convite, brigadão mesmo, foi uma honra. Nada, imagina. E aí é isso, a gente vai se falando, a gente se vê logo. Valeu, Rick. Até para a próxima, querido. E aí, Obrigado.